Abertura de empresas, escritura contábil, escritura fiscal, departamento pessoal, imposto de renda, baixa de empresas, nota fiscal eletrônica, ai eu não aguento mais. Chega de passar trabalho com as contas da sua empresa, Escritório Zenita resolve pra você. Contabilidade e gestão ambiental, na rua Flores da Cunha, 351, em Tapes. A Associação Comercial e Industrial de Tapes irá promover no mês de outubro um curso de como conduzir negociações eficazes. O curso tem como objetivo criar condições necessárias para que os participantes desenvolvam competências gerais, buscando melhores resultados nas diferentes situações de negociação e como adotar uma postura ética e flexível para favorecer a negociação. O curso será realizado do dia 2 a 6 de outubro, às 19h, na sede da Cita, localizada na Avenida Getúlio Vargas 605, no centro de Tapes.